A CIDADE NO BRASIL 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 Peruteu, um dos cinco violinos, foi considerado o mais notável de todos os avançados de centro, devido ao seu grande poder de remata à baliza. Durante a sua carreira interrompida, muito cedo marcou 700 golos. A sua festa de despedida justificou a partida com o cansaço da idade, 30 anos. Todavia, as razões foram outras. Em dividado, o dinheiro ganho na cerimónia pagou e saudou contas. A honra do Peruteu estava assim intacta para a história. O futebol não deve ser para mim uma coisa para muito tempo. Continuarei no suporting até ao final da minha carreira porque sou suportinguista, a menos que o suporting seja incorreto para comigo.